Pim Pong Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! Bebê tubarão, eu tenho uma coisa para você! O que é? Tadã! É um tomate! Isso é sério? Um tomate? O que? Ai, eca! Eu não como tomate! O que? Tomates são deliciosos! Bebê tubarão, você é exigente! Não, não, eu não sou! É só que... Eu não aceito isso! Vou te ajudar a comer os seus vegetais! Meus vegetais? Ei, ei! Não espere mais! Ei, ei! Junte-se a nós! Oi, oi! Tá esperando o quê? Ah, vamos lá! Bebê tubarão e Pim Fon Dance quando quiser, onde estiver Pim Fon e Bebê tubarão Dança e aventura! O que é tudo isso na mesa? Espera! Você me assustou, Pim Fon! O que você tá fazendo aqui? Eu sou o chefe Pim Fon! Bem-vindo ao restaurante Nham Nham! Onde você pode comer pratos deliciosos feitos por mim! Uau! Restaurante Nham Nham? Chefe Pim Fon? Eu vou te ensinar a comer alimentos que você não gosta! Como? Vire-se, bebê tubarão! Vou te mostrar como! O que é isso? Você está pronto agora? Sim! Pronto! Pode virar! Tadá! Trouxe vegetais! Aqui tem um tomate e eca vegetais! Bebê tubarão! Esses vegetais são muito bons para a saúde! Mas eu odeio o cheiro e todos eles são nojentos! Olá! Eu sou a cebola! Eu sou o vegetal mais charmoso! Posto que você queria saber o que me faz tão charmosa! Sério, cebola? Sei que faço você chorar às vezes! Mas eu deixo a sua comida muito apetitosa e deliciosa! Você adoraria me ter no seu arroz frito! Sim! Eu amo arroz frito! Olá! Eu sou a cenoura! Oi, cenoura! Você não vai querer esquecer de me pôr no seu sanduíche! Eu sei que o meu sanduíche fica saboroso com cenouras negras! É mesmo! Sanduíche saboroso! Estou com fome agora! Bom, então, bebê tubarão, eu vou fazer um sanduíche com todos os vegetais nele! Sanduíche bebê tubarão? Uau! Parece muito bom! Tadá! Sou eu, o bebê tubarão! Isso mesmo! Vamos fazer o pão bebê tubarão primeiro! Uau! Tadá! O meu rosto está nele! E agora, nós vamos colocar aqui cenouras e tomates dentro do pão bebê tubarão! Ah, que cheiro bom! E como toque final... Certo! Vamos pôr um pouco de molho! Agora nós terminamos! De fazer o sanduíche! Uau! Parece tão bom! Não posso esperar pra provar! Estou ficando com fome agora! Vamos comer! Está bem! Obrigada pela comida! Nham, 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 come e mastiga! Nham, nham, refeição saudável! Nham, nham, come e mastiga! Uma refeição saudável! Nham, nham! Não seja exigente! Coma uma refeição saudável! Coma uma refeição saudável! Não reclame, não, não! Uma refeição deliciosa! Brócolis, tomates, cebolas, pimentas e feijões! Sente-se e coma bem! Uma refeição saudável! É! Mastigando, mastigando! Coma tudo! Não seja exigente! Coma uma refeição saudável! Não reclame, não, não! Uma refeição deliciosa! Espinafre, batatas, cenouras, aipa e cogumelos! Comer saudável me deixa forte! Uma refeição deliciosa! É! Nham, nham, come e mastiga! Nham, nham, refeição saudável! Nham, nham, come e mastiga! Uma refeição saudável! Nham, nham! Dança e Aventura!